e gravando é dar uma se escreve dh a rma espaço não escreve com hífen ok aí vai ser escrito como k a com prazo em cima pra ficar a cama e moksha moksha uma forma de se escrever é m o k s com um pontinho embaixo a tá aí no chat pra vocês dar uma alta calma moksha esse vão ser atenção para essa palavra que é bem importante os quatro as quatro culturas que devem ser desenvolvidas para a vida humana fazer sentido de acordo com a cultura verde ou a cultura indú dependendo de como você quiser pontuar isso vai ter a ver com quatro fases da vida que vocês viram lá no no nos outros vídeos de brahmacharya daqui a pouco eu escrevi esses nomes grahasta vanaprasta e sanyasa que a gente mais ou menos pode dizer assim simplesmente do 0 ao 25 0 ao 30 a gente deveria aprender a ser um ser ético e educado adequadamente ok a gente deveria aprender aprender a saber que a gente faz parte de um de um contexto social e que a gente não é um indivíduo liberal que faz o que quer e tem uma curva de utilidade de um econômico econômicos e etc ok nós fazemos parte de um mundo ecológico nós fazemos parte de um mundo social nós fazemos parte de uma nação nós fazemos parte de uma tribo nós fazemos parte de uma família nós fazemos parte de uma casa nós fazemos parte a época do dharma é você entender que você faz parte disso tudo e que você só existe porque isso tudo de alguma forma te sustenta que tem a ver a palavra dharma e você tem um dever de se relacionar com as pessoas que estão de alguma maneira te sustentando para você fazer parte de uma de um sistema de sustentação global em várias camadas em vários digamos assim níveis de saber é escala que você vai dando zoom out aí no sistema ok do ponto de vista contemporâneo a gente poderia dizer mais ou menos até os 20 25 anos as pessoas não deveriam estar trabalhando enquanto estão fazendo faculdade isso prejudica o a instrução a instrução elevada enquanto humano daquela pessoa ela vai ser um ser a serviço do capitalismo no sentido de que ela não está fazendo uma universidade ela está fazendo uma faculdade para pagar a faculdade não sei o que está tudo errado ok então dharma é a idade da gente se formar enquanto um ser humano socialmente responsável e consciente a fase disso quando a gente for chamar lá do ashram vai ser chamado de brahmacharya no geral isso é traduzido como ser debato mas aqui a gente vai traduzir como a fase do estudante dedicado dedicado a aprender a ser um bom filho aprender a ser um bom administrador a ser um bom veterinário a ser qualquer coisa ele ainda não é um empregado nessa fase de acordo com a cultura védica a segunda fase é a fase chamada de arta e dentro desse conceito dentro desse próximo projeto cultural a arta é você entender que quando você tem sei lá dos seus 25 aos seus 50 seus 30 aos seus 60 você vai ser população economicamente ativa você vai ser pessoa que trabalha paga a conta tanto do teu filho quanto quanto do teu pai no caso né o avô e não necessariamente do teu bisavô mas o bisavô a gente chega daqui a pouco o que acontece com o bisavô na cultura védica ok então na fase arta você tem que trabalhar pra digamos construir tua casa pra ter dinheiro pra mandar teu filho pra escola pra cuidar da saúde da tua mãe e etc e tal toda a sociedade depende deste lugar chamado população economicamente ativa que na nossa realidade vai dos 20 aos 60 mas do ponto de vista védico isso é uma perversão capitalista no sentido de que a gente está destruindo o planeta e a gente está trabalhando demais e consumindo de uma maneira estúpida porque a gente não tem outras duas coisas que é calma e moksha ok se a gente fosse trabalhar só porque digamos assim fisiologicamente a gente precisa e não para sustentar um monte de estafa furdice a gente não precisava trabalhar mais do que 25 anos e a quantidade de horas que a gente precisaria trabalhar por dia seria no máximo algo em torno de umas 6 horas e olha lá ok então essa fase arta é a fase onde a pessoa tem força e saúde pra seja virar cimento seja ser digamos assim uma pessoa fazer um trabalho de escritório não importa mas ela é a etapa pai e mãe de família ok a terceira fase que vai ser no geral a palavra calma vai ser traduzida como desejo e essa é uma tradução bem problemática nesse contexto preste atenção que essa parte é bem importante calma é o lugar da idade da avó aonde os avós não deveriam estar enchendo o saco das noras ou dos genros e etc e tal elas deveriam estar fazendo duas coisas buscando realizar os seus desejos de vida buscando realizar os seus desejos de vida buscando realizar os seus sonhos de vida aqui a palavra sonho é mais adequado do que desejo no sentido de que a pessoa trabalhou um tempão lá fazendo o que tinha que fazer pra pagar as contas agora ela resolveu quando se aposentou entre as pessoas 50 ali ou qualquer coisa fazer uma faculdade de psicologia porque ela sempre quis estudar psicologia e pelo cargas d'água que deu não conseguiu fazer isso teve que pagar as contas de outra forma ela quis viajar de cruzeiro pra Tasmânia ela quis ir fazer uma peregrinação no Machu Picchu não importa qual é o sonho de vida dessa pessoa cada um tem o seu que não foi realizado ainda porque você estava ocupado servindo fortemente a sustentação material da sociedade então nessa fase de calma a gente deveria por um lado realizar os nossos sonhos digamos maiores que não deu tempo ainda e outro ser vovós de transmissão e vovôs de transmissão de conhecimento de sabedoria de vida para os netos nesse estilo de vida quem cuida dos netos não é a creche quem cuida dos netos é o avô e a avó no sentido de que eles dão ajuda aos pais mas eles não estão exatamente ali sendo os pontos de guiança dos filhos eles estão ajudando os pais e cumprindo a vida sabe aquela história tipo ah mãe eu preciso aqui que eu vou viajar etc você pode vir ficar com os netos e tal é meio que num papel de auxiliar aonde essa terceira geração ela pode estar buscando ter tempo não fique escravo do neto auxiliar não porque é tipo a pessoa da trabalho não está auxiliando no sentido de que está dando suporte mas o aspecto da transmissão de sabedoria dessa idade ela não deveria se restringir a família que vive com ela essas pessoas deveriam, digamos, ir para a paraça contar puranas, contar histórias, contar fábulas e etc para serem educadores sociais em vez de estarem largados num asilo, digamos assim perdendo memória e perdendo vitalidade a terceira fase da vida a gente deveria ser anciões guiando a sociedade em momentos adequados além de estar ajudando a família a fechar a conta com os netos ok? então muito cuidado com essa palavra calma traduzir ela como desejo é um, digamos assim um beijo inadequado para esse contexto muitas vezes as pessoas vão traduzir a palavra calma como um negócio assim, uma luxúria ah, eu tenho desejo de fazer isso se você tem uma coisa que você passou 20 anos trabalhando querendo fazer e você não conseguiu fazer esse sonho, vamos usar essa palavra porque ela no ocidente ela é mais assim, né bem vista esse sonho é um sonho digno de você buscar concretizar ele depois que você cumpriu o seu papel enquanto um PE, população economicamente ativa ok? mas tem um outro aspecto importante nesse lugar também que é que as avós, os avôs, eles são são santuários eles são helicários de sustentação da sabedoria contínua ao longo do tempo que hoje em dia como a gente mora assim, separado do pai e da mãe atorteio direito e etc a gente já nem sabe mais qual é a planta que nasce no nosso quintal mesmo que a gente tenha vivido naquela naquele lugar desde que nasceu perde essa transmissão ancestral que os indígenas ainda tem bastante e os africanos no lugar como a quilombola tem também significativo que é como que você sabe qual é o arroz que nasce onde você mora como que é a planta que nasce onde você mora o que aquele besouro significa uma relação muito antiga ancestral com o lugar onde você vive ok? que não é exatamente científica laboratorial ela é aprovada por milênios de transmissão oral de da anciã para o próximo anciã e assim vai ok? e a gente tem o quarto por ucharta que é moksha moksha no geral vai ser traduzido como iluminação libertação e etc ok? explica mais mas a palavra assim para o mundo contemporâneo é uma busca de um desenvolvimento espiritual se a gente for botar isso no nosso contexto é melhor a gente traduzir dessa forma a busca de um desenvolvimento espiritual onde quando a pessoa está com 70, 80 e etc o neto já está suficientemente grande para começar a produzir bisneto nessa hora a terceira geração deveria pegar o cartãozinho mais 80 sabe? tipo terceira idade plus que a gente tem hoje em dia ou quarta idade que a gente já fala e do ponto de vista védico essa quarta idade ela não deveria se transformar em bisavô e bisavó ele deveria ter um lugar que na nossa cultura isso é loucura mas vá lá um lugar onde ela sai da sociedade e ela vai viver bastante afastada da sociedade para entre aspas morrer virtualmente ou seja, as pessoas começarem a se sentir menos conectadas com essa anciã uma outra anciã ganha espaço que no caso a mãe está virando avó avó virando bisavó ela se liberta da relação social e ela vai dedicar única e exclusivamente a sua vida a Deus, a Deus, a o que você quiser chamar ok? ela vai dentro desse contexto ser um saniace ela vai ser uma pessoa monja na nossa palavra em português onde ela já não tem mais nenhuma função social direta ela é apenas uma pessoa fazendo prática espiritual e aquela prática espiritual sendo revertida como vibrações quânticas positivas para a humanidade, para a família dela ok? dentro desse contexto védico não é bonitinho a tua bisa estar caquética numa cadeira de rodas lá e todo mundo ai vamos tirar foto com a bisa e nunca sabe quando que aquele ser cada dia com vata mais caquético vai morrer ok gente? isso do ponto de vista do Ayurveda não é longevidade isso do ponto de vista do Ayurveda não é bonito isso é decadência espiritual humana aonde a gente está achando bonito ter uma vovozinha de 98 anos surda com um intestino que não funciona entupida de remédios se você tirar todos aqueles remédios da vida daquela vovozinha ela morre porque ela não tem saúde interna para se sustentar com o próprio corpo tudo bem que essa parte é um pouco mais chocante para a nossa cultura mas do ponto de vista ideal o Ayurveda ele está sustentando a gente como a gente estava falando um pouco antes nesse processo de chegar aos 70, 80, 85 com uma saúde do que a gente hoje em dia diz que é uns 50, 55, 60 ou seja, tipo, levantando com a articulação funcionando com o intestino grosso funcionando com os sentidos minimamente funcionando e dedicar a vida a comer relativamente pouco a dormir relativamente pouco e a fazer muito algo em torno de 16, 18 horas de prática espiritual por dia para a próxima reencarnação dessa pessoa ser beneficiada e para a família dessa pessoa ser beneficiada por, não só essa família imediata mas todas as pessoas que conheceram essa pessoa esse santo, esse monge o benefício dessa prática espiritual de alguma forma transbordar também para as pessoas que conhecem essa pessoa ok? então, esse é o projeto ancestral do Ayurveda daqui a pouco a gente vai falar do projeto, digamos assim, updated que saiu do Charaxamitá e foi para o Ashtangaridai e essa definição de moksha meio que se perdeu um pouco ou ficou, digamos assim, camuflada em suca e etc. mas esse é o Ayurveda ancestral uma Ayurveda onde a gente tinha papéis sociais bem definidos todos eles fazendo muito sentido e todos eles contribuindo para uma evolução espiritual individual e coletiva da humanidade Ponto? Parágrafo! foram os seus comentários esse daqui é um oferecimento do capítulo 1 turma 10 esperamos vocês na próxima capítulo 1 do Ashtangaridai Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero